Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e agora vamos falar novamente sobre internet e redes sociais vou falar aqui agora do Top Bus, que é um sistema, uma rede social que pode sair na frente do Facebook quando o assunto é criação de conteúdos, monetização e tal então este vídeo é para quem cria conteúdos aí na internet e ainda não conhece o Top Bus o Top Bus é uma ferramenta, uma rede social aí para publicação de vídeos, gifs, imagens e texto você cria uma conta aí nesta plataforma e automaticamente antes de postar o primeiro vídeo você já começa a ganhar dinheiro, quer dizer, antes de postar, não, primeiro você tem que postar um vídeo senão aí é demais também você pode ganhar dinheiro com vídeo, com foto, com texto, com gifs essas quatro mídias aí que você pode postar então aqui eu tenho alguns exemplos, aqui uns videozinhos aqui do gatinho, uns vídeos sobre futebol aqui, sobre política então os assuntos aqui são bem variados, não importa o tipo de vídeo que você faz, o tipo de conteúdo que você cria você pode escrever texto, essa é a vantagem aí sobre o YouTube que só aceita vídeos e também o Facebook aí que só aceita vídeos para monetizar quer dizer, o Facebook nem aceita monetização ainda, está em fase de teste até onde eu sei, me escrevam aí nos comentários aí se eu estiver falando bobagem então aqui entrando na plataforma, faz mais ou menos uns 10 dias aí que eu estou na plataforma e o interessante dela é que ela importa diretamente do YouTube ou seja, você configura ali para importar e cada vez que você posta um vídeo lá no YouTube ela já importa automático tá, então essa é mais uma vantagem aqui bom, a ferramenta ela está no início ainda, pelo jeito né não tem todos aqueles recursos que tem no YouTube vamos dar uma explorada aqui para vocês verem mais ou menos como funciona então aqui eu tenho meu conteúdo que eu nem precisei colocar aqui ele já puxou automaticamente do YouTube tá, esses vídeos aqui são os vídeos do canal Velhos Cartuchos que ele puxou para cá já repare aqui que eu tenho outros vídeos também de outros canais que se eu configurar ali ele vai puxar automaticamente beleza então o que vocês vão notar aqui vocês vão notar que o alcance aqui para quem está começando, lógico vamos supor que você abre um canal no YouTube e um canal aqui no Top Boost e um canal no Facebook se os três for inicial aqui vai ter um alcance muito maior que no Facebook e no YouTube tá, você acaba de postar por exemplo, eu acabei de postar esse vídeo aqui ó é um gameplay aqui de um joguinho de da Windows Store ele pegou um alcance de 500 501 recomendações e me geraram 8 cliques tá, eu com 5 mil é... inscritos no YouTube não peguei 8 visualizações aqui ainda para vocês terem uma ideia quer ver? prova disso eu posso até colocar aqui para vocês verem repare que eu tenho 5 mil inscritos só eu peguei duas visualizações no mesmo vídeo entendeu? e aqui no Top Boost eu tenho o que? tem 194 seguidores em menos de uma semana eu consegui isso tá repare aqui que eu nessa nesse tempo que eu estou aqui no Top Boost eu consegui aqui 1.4 milhões de recomendações o que seriam essas recomendações? essas recomendações seriam as vezes as vezes que o vídeo aparecem para o usuário tá ele aparece aí se ele clicar conta como esse como esse 8 aqui ó que está um dedinho para cima conta como os cliques ou seja uma visualização né falando assim é parecido com o YouTube aqui eu consegui 86 mil é... mil cliques tá e com ganhos aí de 123 reais e 84 centavos ou seja é... cpm aí de mais de um real então os ganhos aí também estão estão bom e aqui também eu tenho aqui as ferramentas de postagem tá aqui eu uso para postar eu posso tanto postar por arquivo bruto por uma URL tá vamos supor que o meu vídeo está no YouTube por exemplo eu copio a URL do URL do YouTube e posso fazer a postagem sem precisar reupar o vídeo olha só que interessante pessoal diferente do Facebook você tem que reupar o vídeo para o Facebook ele não tem a essa opção de importação do YouTube aqui eu tenho os comentários aliás nessa não entrei em comentários ainda agora que eu estou vendo aqui nem tinha reparado aqui nessa nessa aba aqui de comentários então repare que eu tenho aqui já alguns comentários e faz eu não lembro direito quando que eu entrei na plataforma mas se fizeram uns 10 dias é muito tá e você entra monetizando já aqui eu tenho as estatísticas tá aqui eu pego do dia 1º de maio até o dia 1º de maio então aqui ele está pegando ontem apenas um dia então apenas um dia eu consegui 161.096 recomendações e isso repare com cento e poucos seguidores tá 9.109 cliques cento e vinte e seis compartilhamento e quinze salvos esse quinze salvos que é mais ou menos como se fosse o favoritos do YouTube tá e aqui também eu tenho as estatísticas em gráficos aqui ó reparem e aqui eu tenho a aba ganhos para eu conferir os ganhos aí nesse dia aqui ele tem uma uma range aqui do dia vinte e cinco de abril até o dia 1º de maio tá é ganhos este mês 14,45 tá quer dizer 14,45 ganhei no mês de maio ganhos ontem zero reais zero centavos ganhos totais 123,84 tá ganhos do dia aqui está o último sete dias deixa eu colocar os últimos 14 dias deixa eu ver eu posso pegar bem certinho aqui deixa eu pegar os últimos 30 dias para ver qual foi o dia certinho que eu abri a conta deixa eu ver aqui ó reparem que eu abri a conta aqui no dia 23 de abril porque foi aqui começaram os ganhos ó aqui começou com 59 centavos no outro dia ele mostra zero aqui porque eu não tinha aberto a conta ainda tá então eu abri a conta no dia 23 de abril 7 8 9 dias então faz 9 dias aí que eu estou com a conta aberta aqui e já tenho uns ganhos aí de 123 reais e eu ia falar dólares mas não é dólares 123 reais e 34 centavos então aqui eu tenho a ferramenta importar tá pra que que serve esta este espaço aqui no top bus tem aqui plataforma de mídia que eu vou colocar por exemplo youtube facebook twitter tá se o youtube estiver no youtube por exemplo você coloca youtube se tiver facebook você coloca facebook tá e se tiver twitter você coloca twitter fazer um exemplo aqui pra vocês verem aqui eu já importei aqui eu tenho três canais aqui tá três canais meu fazer um só mostrar pra mostrar pra vocês como é que é então aqui pra importar eu vou ter que pesquisar aqui o meu canal por exemplo vamos supor aqui se fosse o canal sonage por exemplo aqui eu to logado com o canal velhos cartuchos vamos supor que eu estivesse entrando no canal sonage deixa eu ver aqui daí eu iria em vídeos aí eu pegaria e copiaria esse aqui até o vídeos até o vídeos aqui pros canais mais novos aqui no lugar pode ser que aqui no lugar de user barra sonage apareça channel e daí nesse formato aqui youtube channel blá 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 ele já apareceu aqui porque eu acho que eu copiei essa url pra colocá-la então tem que ser nesse formato aqui senão ele não reconhece ali só que no meu caso como ele é um canal mais antigo ele parece user aqui esses canais mais novos ele não parece então eu venho aqui copiar ele aí eu venho aqui no caso se eu quisesse importar só que esse canal eu não quero importar eu venho aqui e daí clicaria em enviar só não vou clicar em enviar porque eu não quero importar esse canal por enquanto beleza então é isso aí daí depois ele vai ficar aqui processando aí depois que estiver importando é o momento que ele vai começar a importar os vídeos beleza então aqui por enquanto é isso a ferramenta ela é nova ainda não tem muitos recursos que a gente pode usar como o recurso do youtube por exemplo o recurso de analytics do youtube por exemplo que tem várias opções para você ver e várias opções de relatórios por exemplo mas é uma ferramenta aí que está começando já com o pé direito começando já faz um tempinho já que existe ela porém é muito pouco conhecido dos criadores de conteúdo pessoal então se você é criador de conteúdo aí há uma boa chance de você começar a monetizar o seu conteúdo se você ainda não está monetizado no youtube tá beleza eu queria apresentar para vocês essa ferramenta espero aí que sirva esse vídeo sirva para vocês se você está começando e não consegue monetizar os vídeos no youtube ou quer ganhar um pouco mais apenas importando seus vídeos lembrando que você pode colocar aqui no piloto automático toda vez que você posta um vídeo no youtube ela importa automaticamente para cá entendeu e é isso aí e aqui eu tenho também deixa eu só finalizar aqui acho que eu até já falei mas eu não entrei aqui ainda você tem a opção de escrever um artigo se você quer escrever um artigo em texto por exemplo tem a opção de vídeo ali como vocês podem ver a opção gif tá aqueles gif animados engraçadinhos que você encontra no whatsapp esse álbum aqui eu não vou saber falar para vocês o que seria exatamente mas imagino que seja fotos imagens tá imagino que seja isso por enquanto eu estou trabalhando mais com vídeo eu produzi poucos artigos produzi um artigo na verdade produzi até agora tá aqui eu tenho as notificações as interações os comentários as clicadas em gostei e aqui eu tenho os ganhos eu tenho as violações aqui que as vezes tem alguns vídeos que você não pode colocar porque a plataforma também é um pouquinho rigorosa você não pode colocar vídeos apelativos por exemplo ela inclusive até mais rigorosa um pouco que o youtube tá nessas partes e aqui eu tenho os avisos então beleza vou ficar por aqui senão o vídeo vai ficar muito extenso tá espero que tenha gostado deixe um comentário aí qualquer consideração escreva aí nos comentários então falou tchau 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 tchau